Música TV Impacto e a presença de um outro amigo e destacado amigo da TV Impacto, nosso amigo Afonso Rangel. No momento em que vários nomes são citados como pré-candidato à Prefeitura Municipal de Curitiba, nós soubemos que também o seu nome, em nome do PRP, está sendo cogitado para participar da próxima eleição municipal. Isso é verdade, Afonso? É verdade. A executiva do partido se reuniu e achou que o melhor caminho era trazer alguma coisa nova. Alguém que não tivesse nenhum resquício dessa política que está tão incomodando os brasileiros hoje em dia. E nós, meio forçados, aceitamos a ideia, aceitamos o convite e estou muito empolgado. Eu acho que é um projeto novo, trazer uma coisa nova, novas ideias para uma cidade que há 50 anos são 4, 5 famílias que dominaram a cidade. Os candidatos que aí se apresentam já são plenamente conhecidos, então a gente vai apresentar alguma coisa nova. Espero poder representar bem o PRP e trazer boas propostas para Curitiba. Material é o que não falta diante de uma administração como a do Gustavo Fruito, não? Não, a gente, a linha não é criticar os adversários, a linha é trazer as nossas novas propostas. Mas realmente, com a administração que teve agora, está fácil disputar a eleição. Em relação a uma chapa de vereadores, como vai o trabalho do PRP? Nós temos 96 pré-candidatos inscritos. A chapa vai ter 56 no total, que é o que a lei permite. Então nós vamos escolher os 56 melhores, nós temos uma chapa equilibrada, o que é muito importante. Eu acho que nós fazemos com certeza dois vereadores, até com uma possibilidade remota, porém real, de fazer o terceiro. E a gente, a grande vantagem do nosso partido é esse, é um partido planejado, organizado. As pessoas que estão lá são pessoas que realmente sabem trabalhar. E gente séria, eu costumo dizer que o PRP tem gente de bem e gente do bem. Então eu acredito que nós vamos fazer uma eleição com muito sucesso. Para encerrar, qual a mensagem que Afonso Rangel, pré-candidato do PRP à Prefeitura Municipal de Curitiba, deixa para a população em geral, especialmente para os novos eleitores? Veja bem, a juventude, de um modo geral, tem que saber escolher daqui para frente. Chega de escolher mal os políticos no Brasil. O que nós costumamos dizer é o seguinte, nós queremos que Curitiba volte a sorrir. Curitiba era uma cidade linda, uma cidade que o Jaime Lerno construiu com muita criatividade e competência. Nós estamos aqui na boca maldita, que foi ele que fez. E hoje o curitibano vai no posto de saúde e não é para ter saúde, é para morrer. Ele vai lá, tem uma doença, volta dali oito meses para poder consultar um especialista. O transporte coletivo está mais com lembração. Enfim, as escolas também poderiam estar muito melhores. Na realidade é assim, a ideia é fazer Curitiba voltar a ser aquela cidade que sempre foi, parar de reclamar, a gente só vê o poder público reclamando que não tem isso, que não tem aquilo. E quem é eleito para qualquer cargo público é eleito para resolver. Não, para reclamar. Então a gente como gestor, como empresário, quer trazer a nossa experiência e emprestar para o serviço público. Presença de Afonso Rangel, especial para a TV Impacto.